Tá gravando? Tá Fala galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra voltar com a série do Game Boy Galera, eu fiz uma burrada Eu capturei alguns Um Pokémon novo e um pencadinho Por que? Eu tive que reiniciar Por que galera? Eu tinha que vir aqui Clicar em Save Que tá aqui minha setinha, olha Eu não tinha clicado Agora eu já cliquei É, então Eu não tinha clicado E eu perdi tudo E agora vamos lutar com a guerra Jubileu, na verdade Ei, Art03 Você Não joga Pokémon Liga Pokémon Ah, você tem que ter Todas as insígnias Tem um guarda lá que vê Todas as insígnias Todos os Pokémon estão bem fortes Eu tô resumindo, galera Com um pedaço E vai o Jubileu Jubileu mandou pedir Tortuga Eu perdi um golpe Eu perdi um golpe Do Tortuga, galera Eu tinha ganho Felizmente Tem um golpe que eu não recuperei O Withdrawal Tá fraco, tá fraco Vai ter que aprender Usar o golpe certo Pra se defender Caraca, até que ficou legal Essa música Eu vou errar o golpe Por causa do golpe dele Ele usou taco É taco É taco Tá, galera É taco Tacos 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 Bora Vídeo Usar taco Usar taco Tacos Usar taco Usar os tacos Meu Deus Bora ganhar Desse vídeo Desgraçado Desse vídeo Usar taco Acerta esse golpe Acertou E foi hit Critico Tu ganhou muito XP Não importa O que que você fez Ele vai logo Bastara Tinha de Pokémon Yes Eu vou trocar meu Pokémon Pro Birdfake Que é meu novo Pokémon É o Birdfake Tem o passarinho Que é o novo Que é o Bird Só que em português E o Birdfake É que eu não dava pra escrever Passarinho fake Então foi Birdfake Eu vou mudar mal Mas Usar Pac Meu Deus É super afetivo Por isso eu capturei ele Galera Que ele já vinha com esse golpe Nem precisa culpar muito Ele veio nível 5 Eu só upei 2 nível Ai Falta um fiapo De nível Ele vai usar Grow Ai meu Deus Eu estou morrendo Nossa O Grow Quase me matou Vou usar a Pec Nele A Pec do Free Fire Galera A Pec do Free Fire Tô viciado em Free Fire Agora mano Cheguei em Prata 1 Hoje Beleza Bora Isso Birdfake Birdfake Rival Jubileu Foi derrotado Ganhei dinheiro Pela minha vitória Você vai entrando no League of Pokemon Eu tenho uma figura Um poster Sobre isso Tenho certeza que Não tem que começar a se mover mais Tipo desviar mais do jogo Pra ele tá Tentando me enrolar Porque eu ganhei Simplesmente Galera Olha isso Bora No centro Um pouquinho Mas eu vou upar Primeiro Tortuga Pro nível 10 Galera Mas hoje A gente derrotou O Gary O Jubileu Com fogo No Zoya Vamos upar Vamos upar Tortuga Aqui ó Monstro Ai tá doendo galera Não sei como Aquela galera forte Aquela galera forte Andando no MMA Consegue fazer isso Sem doer Mito Mesmo galera Tão 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 Será que ela prende um golpe Chegou no jogo 10 With Drown Muito bom galera Galera foi complicado Chegar até aqui De novo Então deixa o like Ó Já vou dar save Ok Salvei Agora galera Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês Calma Depois eu vou mostrar Primeiro eu vou no centro Pokémon Que eu não quero que vocês Vejam agora Oi Tá bom Legal Tá Top Muito top Muito top Muito legal Entendi tudo Bora Eu vou usar meus Pokémon Full health Estamos esperando ver você em breve Você vai ver muitas vezes aqui Só que não que eu vou embora da cidade E falei Galera Assim O velho Saiu da nossa frente Tô nem Nem quero falar com ele Ah Droga Eu não tô nem aí Para as suas falas Você é idiota Sai daqui Eita galera Sai daqui Eu não tô nem aí Beleza galera O cara tá me ensinando a capturar um Pokémon O cara acho que eu consegui até aqui só com o meu Pokémon O homem velho usando Pokébola Um Dois Três Pegou Capturado O Widow foi capturado Foi incrível Ele é o que ele Got ya Toda hora isso Eu não estou nem aí Não mano Deixa eu fazer tudo isso com ele de novo Para Aleluia Meu Deus Se eu tivesse falado tudo aquilo de novo Velho é muito falador Mano Mas falador Que eu Em vídeo De Sei lá Tô pensando em alguma coisa boa Que pra falar Não tenho nada Muito útil Pra falar Galera Chegamos na Floresta Mas vamos continuar No próximo vídeo Então galera Deixe seu like Se inscreva no canal Para próximos Vídeos Dessa nossa saga Então Valeu E Tchau 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 Tchau